E olha, o presidente Lula recebeu ontem no Itamaraty as delegações estrangeiras que vieram ao Brasil para a posse. O primeiro dia de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi dedicado a encontros com os chefes de Estado que vieram ao Brasil para participar da cerimônia de posse. Dentre os presidentes de países da América do Sul, Lula recebeu Alberto Fernandes, da Argentina, com quem conversou sobre a retomada do diálogo com o país vizinho, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. No encontro com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, os mandatários discutiram como os dois países podem colaborar em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes. O vice-presidente da China, Wang Qishan, entregou a Lula uma carta do presidente do país, Xi Jinping, em que ele manifesta a intenção de ampliar a cooperação comercial e convida Lula para uma visita oficial à China. E o fortalecimento das relações com o continente africano foi o tema da reunião com o presidente da Guiné-Bissau, o Maru Embaló. Lula manifestou a disposição do Brasil em voltar a ter a África como uma prioridade em suas relações com o mundo. Representantes de países europeus também estiveram com o presidente Lula, como o rei Felipe VI, da Espanha, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. A posse presidencial deste domingo foi o evento que trouxe o maior número de autoridades estrangeiras de alto nível ao Brasil, superando os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.